Te pergunto, oh meu Deus, por que acabei assim? Pois eu era um bom carreiro e os bois gostavam de mim. Com a boiada eu falava e não usava ferrão. Os meus bois se ajoelhavam quando o carretão pesava na subida do espigão. Certo dia o meu patrão comprou um tal de trator. Mandou os bois pra matança e o carro ele engostou. Sexta-feira de manhã ajudo o operador Engraxar aquela máquina que o meu patrão comprou. Meu Deus, que destino é este, mas que sorte mal traçada Debaixo daquela lâmina minhas pernas foram quebradas. Não foi culpa do moço, também não foi culpa minha Porque eu nunca sabia que morria naquele dia A força das pernas minhas Me levaram pro hospital Aonde é o fim da picada A medicina moderna Serra uma luta travada Pra aumentar meus sentimentos Daí a poucos momentos Minhas pernas estavam cortadas Minhas pernas Minhas pernas Minhas pernas Minhas pernas Minhas pernas Minhas pernas